Nos últimos dias, assim tem sido o tempo na capital, nublado e com chuvas. O verão chuvoso vem trazendo pelas ruas os efeitos das águas, ruas alagadas e cada vez mais esburacadas. Se depender das previsões meteorológicas, este cenário vai perdurar por alguns meses, provavelmente até o mês de junho. É o que explica este especialista. Segundo ele, a partir da segunda quinzena de fevereiro, as chuvas tendem a aumentar. Nós tivemos agora a primeira quinzena, que foi uma quinzena de ajustes, em que nós tínhamos a zona de convergência intertropical, que é o principal sistema promotor de chuva no Nordeste, associada a outros sistemas, como zona de convergência do Atlântico Sul, como os Vecans. Porém, a segunda quinzena reserva um aumento crescente da quantidade de chuva. Então nós teremos a formação de vários temporais, de vários núcleos de precipitação, em toda a faixa nordestina atlântica, e interiorizando, chegando até Teresina, em algumas cidades do centro-norte piauiense. Ainda, segundo ele, é no mês de março que o período chuvoso atingirá o pico, com chuvas intensas em toda a capital. Climatologicamente falando, durante o mês de março, nós nos aproximamos muito da casa dos 300 milímetros, em torno de 280 milímetros de precipitação. Existe uma grande expectativa, no meio da climatologia e da meteorologia, que nós possamos atingir essa cota no mês de março, com chuvas bem distribuídas por todo o Estado. Com os perigos representados pelas tempestades, ficou alerta para autoridades e a população. É importante que os órgãos de defesa civil, as gestões municipais, e o papel importante que os meios de comunicação vêm cumprindo, de informar sobre os alertas ou avisos meteorológicos. Esses alertas ou avisos, eles são comunicados pelo CEMADEM, pelo INMET e pelo CPTEC. Há uma tendência de formação de nuvens de grande volume, nuvem de grande altitude, com descargas elétricas e com potencial para tempestades com ventos. Daí é necessário que todo cidadão tenha muita cautela e evite ficar exposto em momentos de descargas elétricas e que fique atento à previsão do tempo, que é uma ferramenta importantíssima.